Salve aí galera, permissão total, vamos começando mais um vídeo aqui, eu tô com o parceiro aqui A gente vai postar aquele racho bravo aqui, permissão, vamos ver se vocês curtem aí mano Vídeo diferenciado aí pra vocês aí mano, namorou? Tá, vamos ver como que é né mano Gostar aquele racha bravo Qual que a gente vai? Você daqui mesmo Osaka? 6 É isso aí galera, a gente vai tomar um pau aqui velho agora, o bagulho é chave Tamo gravando um vídeo um pouquinho diferenciado aqui no parque aqui ó E é isso aí galera, vamos deixar no like, vamos ver se vocês curtem o negocinho que é da hora, só o câmbio aqui fica diferente, tá ligado? Vamos ver como que nós tá hoje tio Estralando que ela tá na terceira aqui galera Estralando Puta mano, já bati já Porra velho Porra velho Os caras tão vindo contra a mão Porra velho Os caras tão vindo contra a mão E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL